Muay Thai e Boxe, vale a pena você treinar essas duas modalidades de esportes de combate? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Se você acha que a resposta é simples, acompanha esse vídeo até o final que eu garanto que essa resposta não tem nada de simples. Salve de cá Anakimua, eu sou o treinador Will Vieira, seja muito bem-vindo aqui a Fightness. Esse é o seu primeiro vídeo no canal. Como já é de costume eu tenho que te pedir para conhecer o canal, assistir os vídeos aqui do canal e se você gostar do conteúdo não esqueça de se inscrever. Se você gosta de luta, esportes de combate, não gastar o seu dinheiro, porque a gente tem muitos vídeos de análise de equipamentos, acredito que somos hoje o canal que mais traz reviews e análise de equipamentos aqui para o YouTube. Então já se inscreve para não perder mais nada. E o vídeo de hoje dando sequência a nossa série de vídeos onde eu vou falar uma modalidade junto com o Muay Thai. Por exemplo, nosso vídeo anterior foi musculação e Muay Thai, se combinam, se realmente vale a pena. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Boxe e Muay Thai. Então se você treina Boxe, se você quer treinar Muay Thai, se você treina Muay Thai, se você também quer treinar Boxe, se essas duas modalidades realmente combinam e funcionam. Olhando assim por cima, está tudo certo, as duas combinam, é tudo tranquilo de fazer. Mas a resposta é um pouquinho mais complicada do que isso e a partir de agora a gente vai falar sobre esse assunto. Já começar então falando para vocês que o Muay Thai é muito diferente do Boxe. Para quem fala assim, ah, o Boxe é o Muay Thai, a mão do Muay Thai é a mesma coisa que o Boxe, só que o Boxe não tem chute e não tem cotovelado. Está muito errado essa. Se você, seu professor, se alguém já te falou isso, essa pessoa está completamente errada. O Boxe não tem nada a ver com o Muay Thai. O Muay Thai é uma arte marcial, é um esporte de combate, né? Dependendo da forma que você vê o Muay Boran, uma arte marcial, o Muay tradicional já é um esporte de combate, onde utiliza das regras do Muay Thai, né? Das regras do jogo para criar todo o cenário de combate, digamos assim. Então você tem cotovelada, você tem joelhada, você tem chute, você tem diversas armas a mais do que no Boxe. O Boxe você tem simplesmente a sua mão, sua esquiva e seu bloqueio e é isso e mais nada. No Muay Thai você já tem diversas outras coisas que você tem que se preocupar. Você não vai se preocupar só em levar golpes na linha de cintura para cima, né? No Muay Thai você vai tomar chute na perna, na panturrilha, você vai tomar, olha, chute em tudo quanto é lugar que você imaginar, chips e chutes laterais, então cotoveladas, então tem muito mais coisas para você se preocupar, é isso que eu quero que você entenda, do que no Boxe. O Boxe ele é um pouco mais limitado do que o Muay Thai. Isso não é um defeito do Boxe, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, não vou me aprofundar nesse vídeo. O que eu quero falar nesse vídeo é se uma arte marcial, se um esporte de combate complementa o outro ou se eles vão confundir a sua cabeça. É isso que eu quero falar nesse vídeo. E a primeira coisa é saber em qual grau, em qual nível você está. Não grau de graduação, mas quanto tempo você treina e como você se enxerga na luta. Você se enxerga como um bom profissional ou você se enxerga como um bom aprendiz? Você sabe o que fazer na hora de um sparring? Você consegue desempenhar aquele movimento, aquelas coisas com calma? Ou você é aquela pessoa afobada, que faz tudo no impulso e não sabe nem o que está fazendo na hora de um sparring, na hora de um combate? Você treina há um mês? Você treina há um ano? Você treina há dois anos? Você treina há dez anos? Mas você treina realmente esses dez anos ou você vai para a academia há dez anos e não aprendeu quase nada? Então, isso você tem que identificar primeiro. Identificando em qual nível você está, não, eu treino há dois anos, mas eu treino pesado, eu entendo o jogo, eu sei, eu sou curioso, eu aprendi realmente esses dois anos. Eu não estou indo treinar por treinar. Entendeu isso? Tanto no boxe quanto no Muay Thai, tá? E você quer treinar a outra. Por exemplo, a gente treina Muay Thai há dois anos, vamos dizer, tá? Um aluno aí treina há dois anos e ele quer começar a treinar boxe. Nesses dois anos ele foi um aluno dedicado, se esforçou, ele já entendeu como que funciona mais ou menos o jogo do Muay Thai nesses dois anos. Sabendo disso, você já tem ali um caminho muito grande, porque quando você entrar no boxe, você vai notar totalmente essas diferenças que eu vou mencionar a partir de agora. E se você treina boxe, você também vai notar essas diferenças que eu vou mencionar a partir de agora. Então, se você treina Muay Thai, que é o nosso foco aqui do canal, é o Muay Thai, e você quer associar o boxe, você vai notar aqui a guarda do boxe é mais baixa, você vai notar aqui o pêndulo do boxe. Você pode ir com a cabeça lá embaixo, que você não vai tomar uma joelhada, você não tem golpes, por isso que tem tanta mobilidade no boxe, por isso que os caras sapateiam tanto no boxe, porque realmente, ele não tem golpes que vão te causar dano na linha de cintura pra baixo. Ele não tem cotovelada, então o cara pode encurtar a distância com muita tranquilidade, porque o máximo que vai acontecer é um cruzado. Mas se ele tiver noção de distância, ele vai entrar bloqueando, vai entrar fechando, vai entrar esquivando, pendulando, então ele vai sapatear mais pra entrar esse golpe. de uma forma bem resumida, tá? A gente tá falando aqui de uma forma bem resumida, então a gente vai ficar aqui três horas falando sobre esse assunto e não é o objetivo. O objetivo é eu resumir e conseguir entregar o conteúdo pra vocês de uma maneira simples pra que todo mundo entenda. E o Muay Thai, ele já tem o que se preocupar a mais, porque ele tem muito mais golpes a se preocupar. Então, só tirando a parte da mão, tá? A mão do Muay Thai e a mão do boxe são totalmente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E uma coisa que você tem que entender de uma vez por todas, se você treina Muay Thai e você treina boxe, uma coisa vai sim agregar a outra, você vai aprender a utilizar essas duas coisas, só que tem um porém. Algumas pessoas não conseguem distinguir na hora de um sparring fazer o treino de Muay Thai. Se eu tô fazendo um sparring de Muay Thai, onde tá valendo canelada, onde tá valendo chute, onde tá valendo cotovelada, onde tá valendo tudo que o Muay Thai tem a oferecer, e a pessoa tá com aquela memória muscular de fazer sparring de boxe. Aí é que entra o problema. Quando você bota um atleta que treina Muay Thai e treina boxe pra um campeonato, uma competição, por exemplo, aonde é uma competição de Muay Thai e esse atleta, ele tá condicionado apenas a fazer sparring de boxe. Ou, ele está condicionado apenas a fazer sparring de Muay Thai. dá uma certa confusão na sua mente no começo até você entender realmente que uma coisa não tem nada a ver com a outra e num certo momento numa luta de Muay Thai, se você treina boxe em Muay Thai, você tá competindo, você vai acabar baixando essa sua guarda e o atleta do Muay Thai vai entrar uma cotovelada, vai entrar um chute alto ou vai chutar na sua coxa. então gera uma certa confusão, tá galera? Então não é simples assim dizer não, o boxe, a mão do boxe é igual a mão do Muay Thai, não tem diferença, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é totalmente diferente. A guarda do boxe, você pode fechar ela completamente, você pode encostar na sua testa, no Muay Thai pode também, tá? Não quer dizer que não pode, mas no Muay Thai, nas cotoveladas, a gente tem o costume de encurtar e entrar a cotovelada, por exemplo, se você só ficar paradinho aqui na sua guarda com as duas mãos na testa, esse seu braço não vai segurar uma cotovelada, tá? É muito difícil de segurar uma cotovelada com o seu braço. Então é muito mais fácil, né? Se você pensa em ser um atleta, eu digo pra você assim, você quer ser um atleta de boxe? Treine boxe, tá? Fique bom no boxe. Você quer ser um atleta de Muay Thai? Treine Muay Thai. Nesse caso, eu não indico misturar as duas artes pra você que quer ser um atleta. Você pode sim aprender pra ter uma noção de como que é o boxe, de como que é o Muay Thai, né? Se você treina boxe, você quer ter uma noção de como que é um treino de Muay Thai, quais as diferenças. Mas se você pensa em ser atleta profissional, eu não aconselho misturar as duas artes, tá? Isso é uma opinião minha. Se você discorda disso, sem problema nenhum. A não ser que você seja uma pessoa extremamente experiente. Por exemplo, você for um Anderson Silva, um cara que é um gênio do esporte, uma pessoa extremamente experiente, que vai saber a hora certa que ele pode baixar guarda, que ele não pode baixar guarda, as diferenças de variações das regras de um esporte pra outro, o que você pode usar em um, o que você não pode usar em outro. Outra coisa, você saber a hora de usar essas variações, agora eu vou boxear, agora eu vou entrar com a mão do Muay Thai mais dura, mais firme. Então isso demanda muito tempo de aprendizado pra você entender realmente isso e você não misturar isso na hora do campeonato, na hora da competição. Porque tem uma coisa que a gente fica muito gravada na gente, né? Geralmente, quando você faz spain, quando você luta, quando você treina de uma forma mais intensa pra campeonatos, pra competições, você cria uma memória muscular. Por isso que nas lutas você não vê um atleta fazendo tanta firula, dando tanto golpe rodado, saltando, pulando, salteando, sapateando na luta. Você vai ver um atleta mais focado em fazer aquilo que ele treinou pra fazer. Se ele treinou pra fazer entrar um jab, um gancho na linha de cintura e um upper, ele vai tentar fazer isso a luta toda. E ele treinou pra fazer aquilo. Se ele treinou pra dar um jab, um chute na coxa e entrar um direto de encontro, ele vai treinar pra fazer, ele vai fazer isso na luta automaticamente. Ele não tá pensando em fazer aquilo. Porque ele treinou o Muay Thai, ele treinou o boxe pra fazer aquilo automático. Então, se você mistura essas duas coisas, se você mistura boxe e Muay Thai, você faz sparring de um, faz sparring de outro, misturou tudo, chega na hora da luta, você vai ter um acervo maior, só porque o seu cérebro vai dar aquela travada. E na hora que ele dá aquela travada, se tá agora, eu bloqueio ou eu esquivo? Eu tô no Muay Thai ou eu tô no boxe? Isso confunde na hora da luta, tá? Por isso que eu digo que não é tão recomendado assim, você misturar essas duas artes marciais se você quer ser um atleta de uma modalidade, tá? Se você quer ser um atleta do MMA, se você quer ser um atleta realmente de MMA, de luta livre, né? A famosa e antiga luta livre, o MMA hoje, tão conhecido aí o UFC, hoje tem vários eventos nacionais muito bons também, aí você deve sim misturar as duas, tá? Mas geralmente quem treina o Muay Thai e quer lutar o Muay Thai. Tá, mas então, eu quero treinar MMA, eu quero lutar MMA, né? Eu quero lutar aí um evento de MMA realmente, aí eu posso misturar essas duas, esses dois esportes de combate, tá? Posso misturar o Muay Thai com o boxe sem problema nenhum, porque o MMA é realmente isso, né? É uma mistura de artes marciais, é uma arte marcial mista, onde você vai treinar com pessoas que treinam de tudo um pouco, e aí sim você pode misturar o boxe junto com o Muay Thai que não vai ter tanto problema assim, é até interessante, você vai ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de variação, ok? Sabendo disso, se você quer só competir no Muay Thai ou se você quer só competir no boxe, saiba que é completamente diferente a mão de um e a mão de outra. eu falo isso tendo conhecimento das duas modalidades, então eu falo isso realmente com propriedade aqui pra vocês, mas lembrando que essa é a minha opinião, não é a verdade absoluta, você pode discordar, você pode concordar, isso é o que eu vejo, essa é a minha visão da luta, é a minha visão de como eu vejo hoje essa situação, tá bom? Então se você quer treinar as duas e você não é um atleta, você só quer aprender, tudo certo, você quer treinar as duas pra fazer uma luta de MMA, você quer treinar voltado pro MMA, tudo certo também. Agora, você quer ser um atleta de Muay Thai ou você quer ser um atleta do boxe, não mistura as duas, tá? Isso na minha opinião, já falei aqui, minha opinião, acho que tá bem claro, né? Quer ser um atleta de Muay Thai treine Muay Thai, quer ser um atleta de boxe, treine boxe, uma parte marcial, um esporte de combate não tem nada a ver com o outro. É totalmente diferente porque se baseia nas regras de cada uma das duas modalidades. Então, esse foi o vídeo de hoje, acredito que eu tenha ficado muito claro pra vocês o que eu quis dizer nesse vídeo, mas caso tenha ficado alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu volto aqui, eu gravo um novo vídeo explicando pra vocês, tentando esclarecer a dúvida de vocês também. não posso encerrar o vídeo sem te pedir pra você curtir esse vídeo aqui embaixo. Os vídeos aqui do canal dão muito trabalho pra fazer, tá? Parece uma coisa simples, parece tranquilo, mas todo o conteúdo do canal eu faço do zero realmente. Eu edito, eu gravo, eu faço iluminação, áudio, tudo eu mesmo que faço aqui no canal. Então dá muito trabalho pra fazer. E pra me apoiar, basta que você curta esse vídeo aqui e esteja inscrito no canal, acompanhando sempre os vídeos que saem aqui no canal. Toda semana sai três vídeos aqui pra vocês. Vai sair mais vídeos de treino, se você quer aprender mais sobre o Muay Thai, treinar mais, vai sair muito mais conteúdo nesse sentido também aqui no canal. Aqui do lado eu vou estar deixando dois videozinhos passando pra você já continuar assistindo o canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, até o nosso próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, saiba de cá e eu fui!